O Santo Terço é conhecido como a oração dos humildes, a oração dos simples. Por quê? Eu vou explicar rapidamente. Os monges, as freiras, os consagrados a Deus, têm como tradição, como oração litúrgica, desde o início da igreja, dos primeiros séculos da igreja, rezar os salmos, a oração bíblica, os salmos. E se rezam os 150 salmos em um período de um mês ou uma semana, dependendo da tradição. Então, aquelas pessoas que não sabiam ler, mas humildes, rezavam no lugar dos salmos, inclusive o povo, as pessoas do povo, rezavam uma ave maria para cada salmo. Por isso, 150 ave marias, porque são 150 os salmos. Por que se chama Terço? Nós chamamos Terço, o objeto Terço, porque nele nós podemos rezar 50 ave marias, que é um terço de 150. Então, a palavra correta seria Rosário. O terço completo, digamos assim, a devoção completa, são 150 ave marias, representando os 150 salmos. E cada ave maria é como uma rosa que eu oferto à Nossa Senhora, à Nossa Mãe Querida. Então, é um buquê de 150 rosas, comparadas aos 150 salmos, que completam o Rosário. Então, cada terço é um terço do Rosário, que são os 150 salmos. O Papa João Paulo II, já no final da sua vida, ele escreveu uma carta, escreveu um documento, aumentando o Rosário de 150 para 200 ave marias. O motivo é porque, no Rosário, nós contemplamos os mistérios da vida de Jesus e de Maria. Então, nós temos os mistérios gozosos, o início da vida de Jesus, a encarnação, etc. Nós temos os mistérios dolorosos, que pelo nome nós já entendemos, que é a paixão de Jesus, o sofrimento de Jesus, etc. E os mistérios gloriosos, a partir da ressurreição de Jesus, o Pentecostes, a ascensão do Senhor, a assunção de Nossa Senhora e a coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra. Mas, faltavam, na tradição da igreja, a contemplação de alguns mistérios muito importantes da vida pública de Jesus, como, por exemplo, o batismo, as bodas de Caná, a transfiguração, a instituição da Eucaristia. E foram esses mistérios que foram contemplados pelo Papa João Paulo II como sugestão, não é obrigatório, como sugestão para acrescentar no Santo Rosário. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti